Espinheira santa é um omeprazol natural, trata gastrite, má digestão e refluxo. A espinheira santa é uma planta que nasce geralmente em países e regiões de clima ameno, como o sul do Brasil. A parte da planta utilizada são suas folhas, que são ricas em taninos, polifenóis e contêm várias propriedades terapêuticas. Ela é muito usada em casos de gastrite, dores de estômago, úlcera gástrica e azia, pois os componentes presentes nesta planta têm uma forte ação antioxidante e protetora celular. Além disso, reduz a acidez gástrica, protegendo a mucosa do estômago. Combate também a H. pylori e os refluxos gástricos. A espinheira santa tem também propriedades diuréticas, laxativas, depurativas do sangue, anti-infecciosas, e pode ser usada em casos de acne, eczema e cicatrizes. Esta planta é também usada como remédio caseiro em casos de câncer devido às suas propriedades analgésicas e antitumorais. Como usar? Adicione uma colher das folhas secas de espinheira santa em uma xícara de água fervente, tampe e deixe repousar por cerca de 10 minutos. Coe e tome morno. É aconselhado tomar este chá três vezes por dia, em jejum, ou cerca de meia hora antes das refeições. Você também pode usar cápsulas de espinheira santa que podem ser encontradas em farmácias de produtos naturais. Para problemas de pele como eczema, cicatrizes ou acne, podem ser aplicadas com pressas quentes com chá de espinheira santa diretamente na lesão. Não deve ser usada em pessoas com histórico de alergia a esta planta. Não deve ser usada durante a gravidez, devido ao seu efeito abortivo, e por mulheres que estão amamentando. Também é contraindicada em crianças abaixo dos 12 anos. Se você gostou, deixe sua opinião aí nos comentários. Compartilhe e me siga para mais dicas. Um abraço e fique com Deus!